Música Gonçalo Vaz Goncelos Olá Lorde e Melânia Como foi gravar os 7 Pecados Rurais? Ah e cinema também Amelie Rosa Ah sim Como foi gravar os 7 Pecados Rurais? Cumprimentos para os dois Vais entrar no 2? Não, que eu saiba não Mas Temos aquela margem Temos aquela margem Dois dias antes Falam disto, dos 7 Pecados Rurais Foi muito bom Olha, fui fazer o casting Estava de muletas Tinha-me magoado numa novela Tinha-me partido toda Com o Diogo Infante A sério? A sério E eu soube do filme Já não me recordo bem como E fui fazer Cheguei à sala de casting E o Nico olhou para mim e disse Filha, tu estás de muletas? O que é que estás aqui a fazer? E disse, não, Nico Foi o Nicolau que fez o casting? Foi o Nicolau que me fez o casting Foi uma loucura Nós gravamos tudo em duas semanas Eu de dia fazia Estava a gravar uma novela Das 8h às 8h Das 8h às 8h E das 8h às 8h Estava a fazer o filme Ai meu Deus Olha, eu nunca tive Eu enchei, desenchei O meu corpo passou por tanta Eu estava louca A noção que eu tive É que foi para aí um mês Duas semanas foi um mês Sim Claro Sempre que podia na novela Tiveste dois trabalhos Dormia um bocadinho Estava alucinada Supostamente aqui Nesta cena em que estás com o João Paulo Estavas com uma moca de sono Sim Porque isto foi de dias Deve ter sido um fim de semana Tipo no domingo Mas deve ter ajudado Há personagens Não sei Não Experimenta fazer comédia Com dor de cabeça E com Não deve ser fácil Não foi fácil Não foi fácil E eu estava também lesionada Portanto Durante a grande parte do filme Eu estava a gravar Com saltos E num chão cheio de pedras Mas foi muito bom E o filme foi dos Se não foi o filme Foi dos filmes mais vistos deste ano Foi o filme português mais visto sempre Até ao último Olha aquele em que eu participei Pronto É isso Eu sei que houve um que nos tirou o título Foi o Não é Canção de Lisboa É o Pátio das Cantigas Exato Ok Mais Bora lá Catarina Melânia Muitas perguntas Pois é Porque tu és muito querida Isto aqui é Isto aqui Mas isto já foi há seis dias Como é que eles sabiam Que eu estava aqui há seis dias Porque eu anunciei a tua presença há seis dias Ah é? Entendes? Quando tu disseste que vinhas Sim senhor Vou anunciar a tua presença Ah É isso que eu fiz E onde é que isso foi feito? Onde? Ah Eu tenho esta plataforma Que é o patreon.com Ah fiz Foi lá Foi aqui Nós estamos neste momento Na plataforma do Ok Melânia Prefiro ver-te mais no registro No teatro Ver-te mais no registro No teatro revista Mas o que gostas mais de fazer? Teatro revista Ou telenovelas? Sei que são diferentes É engraçado Não perguntam Perguntam só teatro revista Não perguntam outro teatro É a ideia que as pessoas têm Engraçado Estás muito conotada com a revista Ainda bem Mas não Não faço há tantos anos Mas pronto Mas foi assim que eu comecei Se calhar por isso Eu gosto mais de fazer teatro revista Ou telenovelas Teatro Eu estou um bocadinho cansada Teatro Eu fiz muitos anos Seguidos E fazer teatro de revista É fazer É estar um ano em cena E estar um ano em cena Com esses espetáculos todos Com duas sessões ao fim de semana Ao sábado e ao domingo Duas sessões no sábado E duas sessões ao domingo? Sim Não Eu não era capaz Eu não era capaz Eu não era capaz, Melânia Portanto O que eu gosto de fazer É representar Adoro fazer teatro Tu não tens vida Deixas ter vida Eu fico doente Cada vez que faço uma revista Fico doente Não tens vida Não tens vida Não há fim de semana E eu raramente fazia só revista Eu estava sempre a fazer novela E à noite revista Pois Portanto esquece É muito cansado É muito puxado Portanto olha Não te sei responder Gosto de representar Gosto muito de fazer teatro Qualquer teatro E televisão Isto é daquelas perguntas Não há uma resposta assim Mas também gosto muito de fazer cinema Claro Depende das personagens em tudo É isso Se dão-te uma personagem Muito afixe numa revista Tu vais a correr Não só dão uma Nem revista no Pai 20 Pois claro Miguel Guerra Ora cá está o maluco Beleza de regresso Finalmente Como foram essas férias Foram boas Eu tive férias Já a Melânia não 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 tiveste férias 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 Não Tiveste nada Oh pá as minhas férias Fui em Nova Iorque Achas que alguém Descansa em Nova Iorque Não descansas Sais de manhã do hotel E pá 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 Vês Tá bem mas isso Para todos os efeitos É Sim mas para mim Para mim as férias É poder descansar Sim sim Férias são descanso E eu não tive descanso Eu saí de Nova Iorque Direto a Parro Maria Então vá Não descansaste nas férias Mas tiveste férias Não trabalhaste Quando tiveste em Nova Iorque Não estava a trabalhar Quando tiveste em Viana de Castelo Não tiveste Não estava a trabalhar Pronto tiveste férias Sim tiveste férias Quando não está a trabalhar Estás de férias Só que só uma pessoa Muito desequilibrada Como eu É que vai justamente Nas suas férias Para a maior Romaria Sim A rainha das Romarias Que é as festas Da Senhora da Agnia Que tu foste Desfilaste Portanto Eu fiz tudo E como é que Desfilei todos os dias No Pronto As festas Para as pessoas perceberem Tem a parte Do profano E do religioso Sim Portanto Temos os desfiles O clássico Desfile da mordomia Que são os trajes Não são só os trajes De negros Porque também há mordomas Sem ser Pretas e azul Também há Também há vermelho Não é? Pronto Desfilam alguns trajes Desde a Ribeira Até à noiva Exatamente Eu aí estava De mordoma Foi a primeira vez que fizeste isso Não Já estás Mas é preciso ter algumas connections Para estares aqui Não Qualquer pessoa se pode inscrever No desfile Sim É o meu terceiro ano consecutivo Ano passado Estive para gravar a novela E este ano estive porque quis E tu é que tens de arranjar a roupa Como é que isto funciona? Olha O fato de mordoma é meu Foi eu que o mandei fazer E é uma coisa que eu gosto muito E aos pouquinhos podendo Vou mandar fazer os trajes todos Até porque O nosso traje à vianesa Provavelmente vai ser considerado Património Ok Da humanidade Ok Portanto Acho que não estou a dizer mal Se estiver peço desculpa Mas está Vai-se E o bling bling? Vai-se candidatar O bling bling? O bling bling Por tradição Costuma ser ouro E costuma ser de família Mas eu este ano Não quis levar ouro Levei prata dourada Isto não é ouro que está aqui Não Eu sou embaixadora da filigrana de Viana Portanto isso é tudo filigrana de Viana Mas em prata Que é uma marca Sim Prata dourada Mas mesmo assim é caro Isto deve ser caro Ai é Muito caro Quanto é que custa este brinco? Ai pá Olha As laças Eu que usei há pouco tempo Eram um bocadinho maiores Que essas e mais pesadas Andavam a volta de 700 euros Um brinco? Ou o par Os brincos Aos dois Pronto Sim Esses que não sei As de rainha são um bocadinho mais leve Mas são seguramente mais de 500 euros Acho eu Só os brincos Mas eu não tenho Eu não tenho nada Não tens nada? Eu prefiro não ter Eu prefiro investir em fatos Do que em ouro Porque depois assalta uma casa E depois vai tudo Portanto quem me for assaltar a casa Está tramado Não tenho lá nada E estas joias são todas São todas da marca E eu uso E depois entrego Então estava-te a dizer Mas estão a ver Aqui em desfile Pronto Esse fato Mas isto não é meu amor Está bem Está bem Mas tu vestiste várias Vesti vários trajes Sim Estás a ver Este já é o cortejo etnográfico Ou seja Primeiro dia Mordomia só mulheres Só mulheres Com os trajes Com o ouro Da família Só mordomas Segundo dia Desfile etnográfico Portanto Conta a história Dos trajes A história Da cidade Os costumes Conta um bocadinho de tudo Portanto é um desfile Histórico E etnográfico E eu aí fui Mas eu vejo aqui Imagens da própria Romaria Romaria Ah sim Depois Temos a parte do religioso E este ano Qual é que é a senhora padroeira? É a senhora da Agnia Claro Pronto Exatamente Exatamente E este ano A procissão ao mar Fazia 50 anos Então Eu quis ir A procissão ao mar Faz parte Da parte religiosa Claro A fé Das mulheres da Ribeira Do povo da Ribeira Porque Viana Viana é mar Viana é pescas Viana é Olha meu Deus Ai meu Deus Mas isto está Completamente a abarrotar Um milhão de pessoas Um milhão de pessoas Eu depois fico Sempre na avenida Que as minhas tias Moram na avenida Ninguém dorme É as pessoas A fazerem festa Até às 3 5 da manhã Depois é a equipa De limpezas Porque as pessoas Deixam isto tudo sujo A limpar E depois a partir Das 8 da manhã Começam os bombos Os espreiras Os gigantones Os cabeçudos É o dia todo nisto E depois cortejos E depois a preparação Da noite A fazer os tapetes De sal Para depois as mulheres Da Ribeira Virem A malta toda Fazer a procissão Isto é deste ano Deve estar aqui De certeza Ai querida E sei lá O Maria Senhora da Angonia Estás aqui Deve estar aqui Ah por acaso Estou Mas é muito mais à frente Eu não sei bem Em que momento é que Nós somos milhares De milhares De participantes Isto é um desfilezinho Isto dura Duas horas Para ir a desfilar Sim 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 E é um percurso enorme Mas tu rodas A cidade toda E pronto E eu fiz um bocadinho De tudo Fiz a mordomia Fiz este desfile Etnográfico Fiz a procissão Ao mar Porque depois É uma parte Tão bonita Tão bonita Que eu emociono-me sempre Que é quando os andores Se cumprimentam uns aos outros E quando a santa Depois volta à igreja E vira-se E despede-se das pessoas A própria da santa Que é esta aqui Não é esta Não é esta É outra santa Sim Porque eu fui no barco dela Exatamente Eu acho isto tão bonito A santa Sair E ir até ao mar E voltar E despedir-se das pessoas Todas Eu não sei se tu és crente ou não Eu tenho uma relação Eu não sou católica Mas comove-me muito Sim claro Porque todo o simbolismo A fé destas pessoas Que têm vidas inteiras O pai O marido Os filhos Os homens todos Estão no mar Isto é uma É uma agonia Lá está Por isso é que é Nossa Senhora da Agonia Portanto tudo O mar que dá É o mar que tira Estou-te arrepiada Se vives pelo mar Muito possivelmente O mar também te vai É o mar que dá E o mar que tira E é esta fé À santa E eu emocionei-me imenso Neste ano Foi muito intenso Este ano foi muito intenso E depois à noite Desfilei com o grupo Etnográfico da Ariosa Com o traje vermelho Por acaso ainda não pus fotos Mas tem que pôr Ficou só nas stories Que é este traje Mais ou menos E nunca tinha desfilado À noite É outra sensação Este ano fiz um bocadinho De tudo Fiz só uma coisa Uma coisa todos os dias Uma coisa diferente Todos os dias Mas tu inscreveste Portanto não era preciso Connections especiais Escreveste Não, olha Fui convidada pelo grupo Da Ariosa Para desfilar com ele Inscrevi-me na Mordomia Isso sim Falei com a Câmara Municipal E disse-lhes Que este ano Eu ia estar presente Portanto De que forma é que podia ajudar Podiam contar comigo Para o que fosse E eles disseram Então vamos Desfilar na Mordomia Talvez E eu disse sim Bora lá Desfilar na Mordomia Esta Zé de Santa Marta Porque a Barra é preta E depois isto é lindo Porque cada traje Há todos estes códigos Sim, cada coisa Cada traje Tem a sua região Tem a sua forma de trajar Significa uma coisa E o ouro também Sim, sim, sim As peças do ouro também E a vela Porque é que é vela Porque é que é palmite Porque é que é casaco É uma viagem É irem ao Museu do Trágico Eu não sei explicar tudo Saber que isto está vivo E que aqui vive-se muito intensamente Como devemos calcular E o centro da margem sul Isto não me diz tanto Pois Mas reconheço aqui a beleza A beleza E a força desta tradição Isto é tudo feito à mão Sim, a força desta Isto é centenário Estes tecidos Estes tecidos São todos feitos à mão Isto não existe Tirando o algodão Não é? Pronto Mas também é natural Não é É tudo feito É tudo feito Em viagens E isto é uma tradição Centenária Isto tem centenas de anos Com certeza deve ser Sim, sim Sim Porque isto começou De uma forma muito agrícola Muito rural Com E depois foi evoluindo Foi na dimensão Dimensão, dimensão E agora é isto Há vários livros Com vários registros Lá está Só uma ida ao museu de trás É que se consegue Ok, então vamos aqui Às perguntinha Que ficou no ar Que era o qual Já me esqueci Mas tu tens que ir Às festas da Senhora da Agonia Está bem Ficares para Convida-me Estás convidadíssimo Exato, posso ir de Vais desfilar comigo Estou tão tramado Pronto Dizes-me só Que momento é que queres Queres uma coisa mais séria Ou uma coisa mais desbunda Mais descontração Não sei Pensa nisso Tens um ano E depois diz-me Está a direita aqui A comer bem E a beber bem E a curtir Isso, não sei Depois a gente Pronto Tenta Resolve Sim, senhor Sim, senhor Vamos falar então Mas vais ficar muito bem hospedada E muito bem alimentada Como-se muito bem O cordeiro Fala-me lá do cordeiro Há pouco Eu não percebi o que é que tu disseste A foda O que é que é essa cena da foda do cordeiro Que eu não falo Tu não sabes Não sei o que é a foda do cordeiro Cordeira Ah pá Não sei, Melena Eu sou um homem vivido Já vivi muita coisa Já vivi muita coisa Tenho 44 anos Estou casada há 15 Amor Agora a foda do cordeiro Eu posso não receber nada Mas eu sou a embaixadora do Minho Do coração E Isto porque tu há bocado me perguntaste Então eu vou-te explicar O que é que se passa neste momento Sim Está a decorrer Na RTP Um concurso que se chama Sete Maravilhas de Portugal Certo Pronto O ano passado eu fui madrinha de Castro Laboreiro Na categoria aldeia mais remota Porque era É a aldeia mais a norte Aldeia remota Chegamos à final E só não ganhamos porque Pá, ganhou o Piodão Não sei porquê Acho que a final era no Piodão E ganhou o Piodão Bom, não entendi Mas para mim ganhou o Castro Laboreiro E este ano As sete maravilhas de Portugal Não são património São gastronómico É sete maravilhas À mesa À mesa Ok Já ouvi falar E então Cada região Autónomos com autarquias Com restaurantes Não sei bem os contornos Mas há pratos Há mesas Não é só um prato São várias coisas Sim Que se candidataram Várias listas Várias etapas E ontem Monção Passou à final Com a nossa mesa A mesa de monção Tem o Alvarinho Tem o Palácio Tem o Museu Do Alvarinho Tem várias coisas E tem o prato Que é Cordeira à moda de monção Sim E o Cordeira à moda de monção Na gíria Pronto Lá Popularmente É a moda da foda E é A moda da foda Da foda Porque eu vou-te explicar Antigamente A moda da foda É 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 a moda da foda Obrigado.